17 Sede Perfeitos, item 10, O Homem no Mundo Eu vou ler três parágrafos e deixo os outros três para vocês completarem a ligação, né? A ligação, desculpa, a leitura, a leitura, boa noite Rogério O Homem no Mundo Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos Purificai, portanto, vossos corações Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou prático Elevai o vosso espírito até aqueles a que chamais a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos nossos corações e neles produzir os fatos da caridade e da justiça Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos necessariamente a prece e a evocação mental estamos nos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver Não, vivei como os homens Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias Mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-los Sois chamados para entrar em contato com espíritos de natureza diferentes De caracteres opostos Não merendrez a nenhum daqueles com os quais vos encontrá-los Sede alegres, sede contentes Mas com a alegria que a consciência limpa proporciona Com a felicidade do herdeiro do céu Contando os dias que o aproximam da sua herança Eu vou parar por aqui, então eu vi três parágrafos do capítulo 17, sede perfeito, item 16 O homem no mundo É um comentário Não, desculpe, é uma mensagem O Espírito Protetor recebido em Bordô, em 1863 Vamos fazer a nossa prece, mas é só o nosso estudo Graças a Deus Jesus amado Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome Para o nosso estudo semanal, Senhor Estudamos as obras do nosso irmão André Luiz E para tanto, Jesus querido Pedimos tuas bênçãos As bênçãos generosas e amorosas do teu coração Para a nossa Assembleia Todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados Que dizemos presente, Senhor Ao teu convite Para quando estudamos a doutrina dos Espíritos Não só a codificação Uma das obras complementares Que estão nos ajudando, Senhor A construir a nossa estrada Firme para a frente e para o alto Uma perfeição Que é onde o Pai espera por nós E é assim, Jesus, que nós te pedimos Fortifique em nós, Senhor, essa vontade Ajuda-nos, Senhor, no entendimento Ajuda-nos, Senhor, no raciocínio Para que saiamos daqui, Senhor Mais abastecidos e fortalecidos, Senhor As informações que está dentro do nosso irmão André Luiz E que o teu coração generoso Permite, Senhor, que chegue até nós Em teu nome, Jesus Em nome dessa espiritualidade Benfeitor e amiga Em nome do nosso irmão André Luiz Do nosso benfeitor e diretor espiritual Caibar Schuttel Em nome dos espíritos trabalhadores desta sala Deste estudo Mas, sobretudo, Senhor, que seja em nome de Deus É que nós pedimos a permissão Para de nossa parte Iniciarmos o nosso estudo, Senhor E com o ministro da mediunidade Na noite de hoje Que assim seja Graças a Deus Bom Então, hoje, na semana passada Nossa irmã Bete Fez a introdução E nós, hoje, falou sobre Raios Ondas E eu não estava aqui Alguém estava? Algum de vocês Veio a escuta Da semana passada? Elô? Você Ah, Verusca estava aí? Ah, domingo da mediunidade Não é, Verusca? Muito bom, né? E a Vera Não vê a Vera na escala desse mês Vera Você estava na escala, Vera? Não me lembro de ver o seu nome Mas, enfim Sua arte, vereiro Pois é, né? Verusca esse livro E a gente, hoje, então Vai começar estudando o primeiro capítulo Que é estudando a mediunidade Oi, boa noite, meu Boa noite, Nassim Boa noite E o capítulo, hoje, é estudando a mediunidade E vamos começar, então Com o que o nosso irmão André Luiz Relata para nós Vamos começar a leitura Depois a gente vai interrompendo E comentando um pouquinho Na hora, né, meu Para ajudar, para trabalhar Vamos nós Então nos diz, então, André Luiz Indubitavelmente Concordava o assistente Aulus A mediunidade é problema Dos mais sugestivos Na atualidade do mundo Aproxima-se o homem Terreno da era do espírito Sob a luz da religião Cósmica do amor E da sabedoria E, de certo Precisa de cooperação Afim de que se viabilite O entendimento Então, ó O benfeitor já começa a falar Para nós, né? Que graças a Deus Temos a cooperação aí Dos trabalhadores Do bem e da luz Para que nós, né? Tenhamos, assim Entendamos como é Que isso acontece Esse intercâmbio Mediúnico Sim, sim Né? Então Isso é Aulus falando para nós E continua André Luiz Então, estamos nos aproximando A época que esse livro Foi escrito Aulus diz isso para nós, né? Que estávamos nos aproximando Na era dos... Vamos lembrar, né? Primeira metade do século passado Então, nós já estamos no século XXI Estamos já E estudando doutrina espírita Né? Já estamos entendendo O que esse irmão quis dizer para nós Era do espírito Sob a luz Da religião cósmica Do amor e da sabedoria E nada mais é, meus irmãos Do que a revelação, né? Que diz para nós Que a única lei São duas leis Além de amar a Deus Sobre todas as coisas É o próximo como a si mesmo Que desvenda os véus Clareia Levanta Não só levanta a ponta Que nós estamos, né? Que nós estamos, então Já buscando no estudo A nossa melhoria Cada vez Quanto mais nós estudamos Mais nós vamos melhorando As nossas possibilidades No intercâmbio Vamos continuar estudando Porque esse livro é fantástico, hein? Para estudar mediunidade Esse livro é fantástico Vamos continuar Continua, então André, para nós O orientador De feição nobre e simpática Receberam-nos a pedido de Clarence Para um curso rápido De ciências mediáticas Aí vai falar agora Quem é ele, né? Quem é esse orientador? E especializaram-se Em trabalhos Dessa natureza Consagrando-lhes Muitos anos De abnegação Era por isso Dentre as relações Do ministro Que se nos fizer A patrona e condutor Um dos companheiros Mais competentes No assunto Então nós vamos ver Então agora O novo efeitor Aulus Que segundo Nós falamos Dentre as relações De Clarence Os companheiros Com quem ele se relacionava Na tarefa Na colônia Aulus, então Eram uma das As figuras Mais competentes Curso rápido Pois é Vera coloca Para nós aqui Curso rápido De ciências mediúnicas Tem gente Que quer chegar Nos centros E entrar logo Na tarefa Pode Olha só O que ele vai colocar Para nós De aula Curso rápido É esse livrinho Que estamos estudando Hoje Esse curso rápido Deu um livro E André Só relata Para nós A experiência Dele Que ele se fez Presente Nas tarefas Na casa espírita Que eles visitam É uma semana Acho que é uma semana Então André relata O que ele presenciou Mas na verdade Esse estudo Da mediunidade É uma Se vem arrastando Há milênios E gente Cisma que já sabe Tudo Não sabe nada Não sabe O seu potencial Anímico Que é o que conta Nessa hora Da nossa parte Conta O nosso potencial Anímico Ah, sabe tudo Não quer estudar Isso que a Vera coloca Pois é, né Vera Mas vamos continuar nós Então, né Nós que estamos aqui estudando E ele vai contando Para nós Então Quem é Aulus Aulus Nos acolhera com afabilidade E doçura Relacionando afetivo As questões da humanidade Terrestre Pousava em nós O olhar firme e lúcido Não apenas com o interesse Do irmão mais velho Mas também com a afetividade De um pai Interessivo Alma Ou afeto desenvolvido Já tem Já entende Que os irmãos Da retaguarda Né No caso Nós também somos Irmãos da retaguarda Os espíritos Superiores Eles entendem Que nós Somos os irmãos Da retaguarda Eles também já passaram Por essa fase Que estamos agora Até essa fase Um pouco ansiosa Querendo aprender Muito rápido Querendo saber tudo Isso faz parte Da nossa Da nossa realidade espiritual Mas esses irmãos Que já estão mais à frente Né Graças a Deus Nos oferecem esses físicos Né E a André Fala de curso rápido Então continua André aqui para nós Hilário e eu Não conseguíamos disfarçar A admiração Era um privilégio Ouvindo discorrer Sobre o tema Que nos trazia Até aqui Aliavam-se nele Substanciosa A riqueza Cultural Olha a parte intelectual Ó A asa da intelectualidade E O mais Entranhado Patrimônio De amor A conquista Já do sentimento Né Causando-nos Satisfação Por vê-lo Recordar-se As necessidades Humanas Com carinho Do médico Benevolente Sábio Que desce A condição De enfermeiro Para a alegria De ajudar e salvar Olha que coisa linda Esse parágrafo aqui Nente Até o estudar De hoje Vamos estudar O que é isso Né A alma Que já conquistou A sabedoria E a alma Que já conquistou É o amor Não é muito lindo E está aqui Conosco Os irmãos da retaguarda Trabalhando Para que nós Também Tenhamos Essa oportunidade De progresso A oferta está aí Né A oferta está aí Então Vamos aproveitar E vamos estudar com ele Né Então continua o André Contando para nós Quem é ele E olha a humildade Desse companheiro O André Coloca para nós Que ele tem o carinho Do médico benevolente Que desce a condição De enfermeiro Para a alegria De ajudar e salvar Que é aquele que tem Qual é a diferença Gente Vamos colocar Que a diferença Que tem Entre os dois profissionais A arte do cuidar É a arte da enfermagem A enfermagem É aquela A categoria profissional Que fica ali Dia e noite 24 horas Ao lado Do paciente O paciente Atualmente Só fica em condição De hospitalização Quando ele depende Deste cuidado A arte do cuidado A categoria profissional Dos médicos Doutor médico Faz a sua parte Examina Atende Fica ali Mas quem fica ali Mobilizando o doente Cuidando Oferecendo o corpo Aplicando Toda aquela terapêutica Prescrita É o profissional de enfermagem É aquele que realmente Cuida Então continuando André Para nós Interessava-se Pelas experimentações Mediúnicas Desde 1779 Há mais de 200 anos Alvos Já participava Desses estudos Com quem? Com Mesmer Em Paris No estudo Das célebres proposições Lançadas a público Pelo famoso Magnet Zadar Reencarnando No início Do século passado Então Esse aqui é século XX Então século XIX Apreciara de perto As realizações De Allan Kardec Na codificação Do espiritismo E privara Com Caimê Balzac Doutier E Vitor Hugo Acabando Seus dias Na França Depois De vários Dezenos Consagrados A lei de unidade E ao magnetismo Nos moldes Sentidos Então Então Esse irmão Que ele chama De Alvos Esteve lá Primeiro com o Mesmer E depois contemporâneo Do codificador De Allan Kardec Ele não diz quem é Ele não identifica Essa Com a personalidade Que foi essa época Está descrevendo Para nós Quem é Esse indivíduo Esse espírito Essa individualidade Aquele que se chama Alvos É um companheiro Com conquistas E ele continua Então Isso foi Enquanto encarnado Deu duas Encarnações Aí ele coloca No mundo espiritual Quando ele desencarna Na Europa No século retrasado Prosseguiu Prosseguiu então No mundo espiritual No mesmo rumo Observando E trabalhando Em seu apostolado Educativo Dedicando-se agora A obra Espiritualização No Brasil E isto Há mais de 30 anos Comentava O otimista As esperanças Do novo campo De ação Dando-nos a conhecer A primorosa Bagagem de Memórias E experiências Que se fazia Portador Olha Imagina É porque a gente Não Graças a Deus Graças a Deus A misericórdia Divina Do esquecimento Do passado Então nós temos Companheiros Trabalhadores Da seara espírita Companheiros Tanto desencarnados Quanto encarnados Que tem uma história De vida espiritual Viquíssima E que às vezes Nós não aproveitamos O tempo Em que participamos O convivemos Com eles A Vera coloca aqui Isso prova que podemos E continuamos No mundo espiritual Que já fazemos por aqui Com certeza Com certeza E isso Essa certeza Trabalhar isso em nós É muito bom Porque quando a gente Sai pouco A gente já se vê Já buscar Se recuperar logo Já quando chegar Na condição Desencarnada Na erraticidade Para continuar O trabalho Continuar trabalhando A gente já faz isso Em encontros Desdobrados Pelo sono físico Já fazemos isso Já fazemos O trabalho O trabalho nosso É em vigília E em desdobramento Pelo sono físico Imagina quando a gente Já estiver fora Do corpo físico A gente já está Ensaiando isso Toda noite Quando a gente Vai para a casa espírita Para continuar trabalhando Trabalhando Estudando Nos relacionamos E nos eternamente Acolhendo aqueles Que nos procuram Participando Junto com os Benfeitores Dessas tarefas Nós já fazemos isso Toda noite Então vamos continuar Mais alguém Quer fazer alguma Colocação Que a Vera Colocou aqui também Boa noite Quem chega Então Vimos Então quem é Aulus Esse Companheiro de Clarencio Que tem Toda essa Bagagem Esse estudo Sobre mediunidade Vamos continuar Já que vocês Não colocam Nada aí na área Vamos continuar Maravilhados Continua André Para nós Maravilhados Ao ouvi-lo Desculpa Mal lhe respondimos A essa ou aquela Indagação Estavam ali Só olhando Para o mestre Aquela indagação Conhecíamos sim E formamos Respeitosos Em dado momento Alguns aspectos Do intercâmbio espiritual Todavia O nosso desejo Era amelhar Mais Amplas noções Do assunto Com a simplicidade Possível Em outras ocasiões Estudarmos Ao de leve Alguns fenômenos Psicografia De incorporação E materialização No entanto Isso era muito pouco A face Dos múltiplos Serviços Que a mediunidade Encerra em seu início Olha o que O André já coloca A palavra Começamos já A entrar Então no assunto Conhecendo Aulus E agora A questão do estudo Sobre mediunidade Então ele coloca Coloca isso Já tivemos Algum contato Sim Mas foi muito pouco Foi assim Esse que eu entendo Que é um curso rápido Muito pouco Só uma introdução A alguns fenômenos Mediúnicos Aqueles que eles participaram Materialização Com a corporação Com a corporação No próprio Nós estamos no oitavo livro Então vimos nos sete livros anteriores A maioria deles A gente tem isso A vinda Ao mundo dos encarnados O socorro O estudo O esclarecimento O próprio André também Quando lá no primeiro livro Quando no segundo mundo espiritual Quando veio com a família Enfim Então até agora Eles tiveram assim Uma introdução A realmente A mediunidade Tudo que Os múltiplos serviços Que a mediunidade Se é infinito Eu vou dar uma paradinha aqui Vou ler mais um parágrafo Vou dar uma paradinha Vou pegar o livro dos médicos A gente dá só uma lidinha Alguns tópicos Então continua André O anfitrião Afado Então a Aulus Aqueceu em elucidados Colaborado em diversos setores De trabalho E prodigalizar Nosia Aquilo que considerava Comunidade Como sendo Alguns acontamados Para começar Convidou-nos a ouvir Um amigo que falaria Sobre mediunidade É um pequeno grupo De aprendidos Encarnados e desencarnados Que em cuja palavra Reconhecia a oportunidade E valor Nós nos fizemos De rogados Ante a psiquiosa lembrança Que porque não havia Tempo a perder Seguindo-nos prestamente Alain Kardec Colocou para nós Ditado pelos Espíritos Dos médios Então o que é isso? O que é o médio? O que é o médio? Estamos vendo aqui Falar de mediunidade Intercâmbio mediúnico Contato Intercâmbio entre o mundo Invisível O mundo dos Espíritos E o mundo material Então isso seria Mediunidade Então porque no livro Dos médios Kardec colocou O médio é um médio O médio é qualquer Pessoa que sinta Num grau qualquer A influência dos Espíritos Essa faculdade É inerente a um homem E por conseguinte Não constitui Privilégio exclusivo Assim Há poucas pessoas Nas quais dela Não se encontrem Rudimentos Pode-se portanto dizer Que todo mundo É mais ou menos Médio Entretanto Usualmente Nós agora Essa qualificação Aplica só aquelas Nas quais as faculdades Mediúnicas Estão nitidamente Caracterizadas E traduz Por efeitos Patentes De uma certa intensidade Não é igual Um com o outro Médio Possui geralmente Uma aptidão especial Para esta Ou aquela Ordem de fenômenos E ele vai relacionando Depois É o capítulo 14 Médios É o título Médio de efeito físico Pessoas ecléticas Médios sensitivos Presencial Alguns tipos de médio De unidade E lá no capítulo 19 Inconveniente Perigo da mediunidade Já vê mais um pouquinho Afeita Então Médio é isso aí Aquela pessoa Aquela Faculdade Que é Inerente a nós Ao homem Dessa comunicação Com o mundo Em si Nós somos médios E a mediunidade Como está em nós E independe Se estamos encarnados Ou desencarnados Olha Rogério A gente não vai Entrar muito Nessa fase agora não Esse estudo A gente não vai agora Não vamos trabalhar Muito essa questão não Essa questão A André Luiz Vai trabalhar Um livro um pouquinho Mais a frente Que é a evolução Em dois mundos Mecanismo de mediunidade Essa questão mais A gente vai ver um pouco Mais para a pessoa A gente vai acabar Atropelando um livro No outro E a gente acaba Perdendo essa oportunidade É a questão da reverberação Não tem tanto Da quantidade de cristal É como é que é A efícide vibra Como se dá Essa vibração Mas na verdade O que a gente está vendo Hoje aqui É a qualidade A faculdade mediúnica O que é isso? Tá? O que é isso? Eu não marquei o livro É o décimo quarto Aqui Qualquer pessoa que sinta É o averso O mecanismo Qualquer pessoa que sinta Então a influência dos espíritos E por isso mesmo o médium Vamos ver nesse gabinete A gente vai ver Onde é que passa isso Tá? Onde é que acontece isso Tá bom? Vamos continuar? Então ele agora Vai colocar os dois Em contato com uma terceira Uma segunda pessoa Que é o alberto Vamos ver aqui Em vasto recinto Do Ministério das Comunicações Fomos apresentados Ao instrutor Alvério Que se dispõe a iniciar a palestra Então vai ter uma palestra Um estudo Um estudo sobre mediunidade Alguns Um pequeno grupo de aprendizes Dois planos Encarnados e desencarnados Tomamos lugar Entre as dezenas de companheiros Que o seguiam Atentos Em muda expectação Como tantos outros orientadores Que eu conhecia Alvério Assomou a tribuna Sem cerimônia Qual sombra Se nos for assim Para o seu irmão Como a terna Meus amigos Falou com segurança Dando continuidade Aos nossos estudos anteriores Precisamos considerar Que a mente Permanece Na base De todos os fenômenos De nós Não ignoramos Que o universo As tendências Ao infinito Por milhões E milhões de sóis É a esterilização Do pensamento divino De cuja essência Partilhamos Em nossa condição De raios conscientes Da eterna cabezinha Dentro dos limites De nossa evolução espiritual Da superestrutura Dos artes A infraestrutura Subatômica Tudo está mergulhado Na substância viva Da mente de Deus Como os peixes E as plantas da água Estão contidos Começando com isso Ou seja Tudo Do macrocosmo Ao microcosmo Nós estamos Todos Mergulhados Na mente Somos filhos Somos filhos Do amor Do amor De Deus Para nós Tem um outro livro Que também a gente Que tem o mesmo título Desse capítulo aqui Estudando A mediunidade Do nosso irmão Martins Peralta Eu peguei aqui O capítulo Terceiro Que fala Sobre problemas Mentais É O danado Do pensamento O danado Do pensamento Vamos chegar lá Nos últimos dias Ele fala Somente Desse Estudo Sobre O albérico Quando fala Que a mente Permanece Na base De todos Os fenômenos Mediúnticos E ele coloca Assim Estudemos Então Com simplicidade E clareza O problema Mental Quando ele Fala Sobre Hálito Mental Estou antecipando Aqui um pouquinho Estudioso Eu paro aqui Já que a Vera Puxou o assunto Do pensamento Eu vou Pegar A gênese Pegar a gênese Aqui No capítulo 14 Os fluidos Quando ele Fala assim O pensamento E a vontade São para os espíritos O que a mão É para o homem Pensamento e vontade Kardec Começa dizendo Que os espíritos Agem sobre os fluidos Espirituais Não os manipulando Como os homens Manipulam os gases Mas com a ajuda Do pensamento e vontade O pensamento e a vontade São para os espíritos Que a mão É para o homem Então quando a gente Bota a mão O espírito vai lá A ideia Que a gente se forma O pensamento Carrega aquela ideia E a sociedade Direciona Direciona Capítulo da gênese Fluidos 14 Capítulo 14 Item 14 Continua então Aqui Kardec Para nós Pelo pensamento Eles imprimem Os fluidos espirituais Esta ou aquela direção Os aglomeram Combinam Ou dispersam Com eles Formam conjuntos Tendo uma aparência Uma forma Uma cor determinada Muda as suas propriedades Como um químico Muda os gases E outras substâncias É a grande oficina Ou laboratório Espiritual Ou laboratório Espiritual Está estudando também Pois é Então é tudo Como a Vera falou Os espíritos Atuam Pensamento Involvente Através do pensamento Do espírito Que nós médios Registramos aquilo E Interpretamos Aquele pensamento Vamos continuar aqui Porque esse capítulo De hoje É muito rico Em tudo isso Vamos lá Então Do macrocórmio Ao microcórmio Quando ele coloca aqui Macrocórmio Seria o que? A superestrutura Dos astros Até a subetômica Tudo Mas ele coloca Um negócio aqui Para a gente Deixa eu ver Olha lá Aqui Não ignoramos Que o universo As tendências No espírito Por milhões e milhões De sós E a transformação De preferência De vida De cuja essência Partilhamos Em nossa condição De raiz Consciente Da eterna Sabedoria Dentro do limite De nossa evolução Espiritual Ou seja Todos nós Participamos Partilhamos Do pensamento Nós somos Como o Luiz André Luiz Para nós No próprio livro No sonho do rumo Somos co-criadores Em plano menor Nós temos que cumprir A parte que nos toca Na obra da criação Apesar ainda Da nossa condição De intersecção Mas nós Somos Compartícipes De tudo isso Que está aí A gente não está Isento De trabalho Não está Isento Nossa produção Mental Olha o nosso Pensamento Somos espíritos Somos espíritos Nós revestimos O nosso pensamento Com a linguagem O desencarnado Não precisa Desse revestimento Ele só pensa E aquilo chega Não tem português Inglês Cancês Alemão É pensamento Tem vontade Impulsionando Então A ideia Vamos continuar Continua então O alberto Dirindo para nós Está certo gente? Vamos poder Demandar um pouquinho? Qualquer coisa É só colocar Na hora de texto A gente para e volta Certo? Meu? Está quietinho aí Meu Ok? Ok? Então vamos lá Continua o alberto Para nós Filhos do criador Tá Dele herdamos a faculdade De criar e desenvolver Nutrir e transformar Então nós temos essa faculdade Criar Desenvolver Nutrir e transformar Nós ainda Trabalhamos o que? As questões mais materiais Nós criamos Desenvolvemos Nutrir Transformamos Mas com os nossos pensamentos A gente vai fazer Por isso Naturalmente Continua o alberto Ser constrito Nas dimensões Conceituais Em que nos Encontramos Embora Na insignificância De nossa posição Comparada Para a glória Dos espíritos Que já atingiram Agilitude Podemos Podemos arrojar de nós A energia Atuante O próprio pensamento Estabelecer em torno De nossa individualidade O ambiente Que O que Nos é Particular Começou agora A entrar então Aquilo que eu estou dizendo Nós Mesmo A nossa condição De proteção Nós mesmo Encarnados Nós já temos Isso aqui também A Vera coloca aqui Para nós Que nos Desencontros De mediunidade No céus Os espíritos Nos disseram Que mediunidade É processo Seletivo Entre aqueles Capazes De perceber A visão espiritual Sim Por que seletivo? Porque cabe a nós Melhorarmos O nosso padrão mental Trabalharmos Em nós As leituras Os estudos O que que nós Estamos Absorvendo Do mundo exterior Selecionando melhor As nossas atitudes As nossas leituras Os nossos pensamentos Nos transformando Realmente Num instrumento Mediúnico Mais adequado A tarefa do bem É isso que a gente Tem que prestar atenção Vamos continuar aqui Hoje Hoje O estudo é muito ruim Então O que eu li agora Para nós Que o Albério falou É Que a gente Nós já temos Essa possibilidade Embora Como o Albério fala Na insignificância De nossa posição Se nos compararmos Aos seres Que já atingiram A angelitude Mas nessa faixa Que vai de nós Até eles Existe uma Milhares Milhões De espíritos Estão aí situados E o que faz A diferença Entre nós Justamente É o grau De evolução Que já atingimos Só isso Por que? Porque nós aqui Podemos arrojar De nós Projetar E radiar De nós A energia Atuante Do próprio pensamento Estabelecendo em torno De nossa individualidade O ambiente Que nós projetamos Que nós Criamos E projetamos Direcionamos Pela vontade De pensamento É que vai Caracterizar O nosso Ambiente psíquico E é isso Que os espíritos Vêm em nós O ambiente psíquico Aqui Cada mundo Agora vai falar Dos mundos Cada mundo Não é do macro Acordo Ou do hipofóbico É do macroscópico Macro acordo Cada mundo Possui Um campo De tensão Eletromagnética Que lhe é próprio No teor De força gravística E que se equilibra E cada alma Se envolve No ciclo De forças vivas Que lhe transpiram Do hálito mental Na esfera De criatura Da que se emana Com obediência E suas necessidades De ajuste Ao crescimento Nós não estamos Encarnados Para nos ajustarmos Para com a lei A encarnação Na educativa Então conforme Conforme a gente está A nossa necessidade É de ajuste Ao crescimento Ao imortalidade Nós estamos Nos relacionando Essa esfera Das criaturas Que se emana Com quem nós estamos Ali Consorciados Com quem Então esse hálito Mental Como eu estou aqui Não estudando Mediunidade Porque eu parei Porque O Marte Imperial Fala isso para nós Entendeu Ele compara Com a ingestão De comida E bebida Olha o que ele fala Que bem interessante Para a gente Poder guardar Assim como a ingestão De certos alimentos Ou de bebidas Alcoólicas Ocasiona fatalmente A modificação Do nosso hálito Alcançando o olfato Das pessoas Que próximas Estiverem E do mesmo modo Os nossos pensamentos Criam o fenômeno Psíquico Do hálito mental Equivalente A natureza Das forças Que emitimos E aquelas Que assimilamos Teremos então Um hálito mental Desagradável Inocícico Ou agradável Invenente O hálito bucal Será determinado Pelo tipo de alimentação Ou de bebida Que ingerimos O hálito mental Será Seu fúmulo Determinado Pelo tipo Dos nossos pensamentos Tipo de pensamento Que estamos produzindo O tipo de pensamento Então é o tipo De pensamento Que vai dizer Para os espíritos Quem somos nós É o hálito mental Não tem o hálito bucal Se você come hálito Todo mundo sabe Se você vai lá Toma uma bebidinha Alcoólica Todo mundo sabe Pelo menos no dia seguinte Todo mundo sabe Não tem como enganar Escova a dente Chuva a bala de hortelã Faz um monte de coisa De cigarro Então a juventude Quando começa Fica mais escondido Porque é proibido Que faz mal Aí vai tentar disfarçar Mas não adianta Porque o hálito Tem uma coisa É o hálito mental O hálito mental Que isso é que o desencarnado Veio E alguns de nós Médiuns Também percebem O hálito mental Aquela coisa Ai, não sei porquê Pulando Quando passa assim Parece que dá um choque É o tal do hálito mental É o que emitimos Ou assimilamos Que produz o nosso hálito Tá certo Então, ó Já vimos Hálito bucal Então, tipo de alimentação Hálito mental Tipo de pensamento Aqui, ó O nosso ambiente psíquico Falando A Martins Peralva Para nós Será assim Inexoravelmente Determinado Pelas forças mentais Que projetuamos Através do pensamento Da palavra Da atitude E do ideal Que despozamos Esse é o nosso ambiente Nossa Enfim Então Vamos continuar Então o nosso texto O texto Eu achei que Um dia só Não sei se vai dar Para ler o texto Todo não Gente Vamos tentar Ler dá Mas ler e estudar É mais difícil É diferente Então Já falamos Do álito mental Do grupo espiritual Então Aqui, ó Cada planeta Continua A minha luz Para nós Revoluciona Na órbita Que me é assinalada Pela lei do equilíbrio Então, ó Não adianta Aquela órbita Você vê que Um não bate no outro Cada um tem sua órbita Tudo está Dentro da lei É a lei de Deus Lei natural Lei divina natural Cada um revoluciona Quer dizer Está lá Girando Sem ultrapassar As linhas de gravitação Que lhe dizem respeito E cada consciência Evolve no grupo espiritual A cuja movimentação Se subordina Não adianta Porque você não vai sair Do seu grupo espiritual Assim A natureza não dá salvos Né Você está ali Gravitando Em torno Daquele seu grupo Estejam encarnados Ou desencarnados Nós não temos só grupo espiritual Encarnado conosco Né A gente tem também A nosso grupo Também Passado em parte Com o conhecimento Que vai ter na parte espiritual Que está lá Já retornado Continua André Então para nós Falando as palavras de Aldé Somos 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 Bastíssimo Conjunto De inteligências Sintonizados No mesmo padrão Vibratório De percepção Integrando um todo Constituído De alguns Bilhões De seres Que formam Por assim dizer A humanidade terrestre Compondo assim Apenas Humilde Família Num infinito Concerto Da vida cósmica Em que cada mundo Guarda Somente Determinada Família Da humanidade Inversão Conhecemos Por enquanto Simplesmente As expressões Da vida Que não fala Mais de perto Limitadas ao degrau De conhecimento Que já está longe Então ó Nós somos bilhões Aqui neste orbe Mas nós Neste orbe Somos apenas No qual Acia André Camões Humilde Família Se comparado Com toda A humanidade Que habita Os diversos Mundos Milhões Milhões De mundos Nós somos Um planeta De uma estrela De quinta Que gravita Em torno De uma estrela De quinta Grandeza No finalzinho De uma galáxia Aqui Que havia lá Não é não? Uma Um dos sistemas Sonados E somos bilhões Faz ideia Dentro do possível Eu não consigo Nem fazer Esse cálculo É muita gente É muita É muita É muita É muita gente Então ó Nós estamos aqui Então vocês estão ouvindo? Tem som? Ok né? Então nós estamos aqui Sintonizados No mesmo padrão vibratório De percepção Que é grande Todo aqui Formando por assim dizer A humanidade terrestre Então quando a gente fala assim Nós estamos aqui Porque nós temos Nós estamos É o mesmo padrão vibratório É O mesmo padrão vibratório Do planeta Que nos abriga E isso é verdade Senão a gente não estava aqui A gente estava no mundo Com o qual Nós tivéssemos O mesmo padrão vibratório E é isso que o Albert Coloca aqui pra nós Nós fazemos parte Da família Né? Deste mundo aqui Estamos no mesmo padrão vibratório Nossa matéria Nós estamos Como ele fala aqui Ó Padrão vibratório De percepção Nossa Isso é espiritual mesmo Né? Percepção Todos os sentidos Né? Tudo aquilo que Nós registramos Nós recebemos De informação Nós espíritos imortais Nos caracteriza Como família Espiritual Deste ordem Deste mundo E todas as suas dimensões Como o pessoal pode falar Todos os planos Material Espiritual Vamos lá? Certo? Dependendo dos nossos semelhantes Em nossa trajetória Para a vanguarda evolutiva A maneira dos mundos Que se deslocam no espaço Influenciados pelos achos Que os cerca Agimos e reagimos Uns sobre os outros Através da energia mental Em que nos renovamos Constantemente Criando Alimentando E destruindo Formas E situações Paidagens E coisas Na estruturação Dos nossos destinos Ou seja Ele fala assim Assim como Os mundos Se deslocam no espaço Influenciados pelos achos Que os cercam E destruem o equilíbrio Né? O Sol Os planetas de entorno Temos satélites dos planetas Temos aí os cometas Vários corpos celestes Que tem o seu equilíbrio Temos a lei de destruição Que faz parte da lei de Deus Mas está tudo previsto Não existe nada solto Largado No universo não Tudo está regido Segundo a lei divina e natural Assim também nós Nós Dependemos uns dos outros Influenciamos Somos influenciados Agimos e reagimos Um sobre os outros Através do que? Da energia mental Que nos renovamos Constantemente Pensamento O que que nós estamos Produzindo Essa energia mental O que que nós Produzimos Projetamos E recebemos Lembra que eu li na Gênesis? Eu li aqui na Gênesis Então essa energia mental Faz o que? Imprime aos fluidos espirituais Esta ou aquela direção Aglomera Combina Desperta Tudo pelo pensamento Desperta Forma conjunto Tendo uma aparência Uma forma Uma cor determinada Muda as suas propriedades Como um químico Muda os gases É tudo pelo pensamento Que nós fazemos Nós na verdade Não estamos em casa A gente não tem A gente não percebe Isso muito claro Mas isso é assim Os desencarnados Percebem melhor Nós temos esse abafador Que é o corpo físico Mas todos nós Já temos Cada um Dessa condição Evolutiva Que é o que o próprio Alperi nos lembra aqui Cada um de nós Tem a parte que nos toca Então nós criamos Nós transformamos Nós renovamos Formas, situações, paisagens E coisas Todas as materiais E construções mentais Tudo é pensamento Tem que haver a lembrança Tudo é pensamento Gente Continua o albergue então Boa noite Amanda Bem vindo Nossa mente é Pensar-te Um núcleo de forças Inteligentes Gerando plasma Sutil A exteriorizar Interessantemente De nós Oferece recursos De objetividade As figuras De nossa imaginação Sob o comando Dos nossos próprios Esquitos Olha que prática Não esquecer A ideia É um ser organizado Por nosso espírito Então o espírito vai Pum Ideia Tá O pensamento Da forma Que atua a vontade Entre envolvimento E direção Do conjunto De nossas ideias Resulta A nossa própria Existência Vamos dar uma Olhadinha Espera aí Um resuminho Aqui Aqui A mente Como órgão Criador Produz a ideia Tá O pensamento É o modulador Que lhe dá a forma E a vontade É o guia Que forá em ação Então Tem aquela Eu Espírito Eu produzo Uma ideia Pelo pensamento Eu revisto Aquela ideia De forma E pela vontade Eu vou E direciono O pensamento É Porque isso Essa é a nossa Matéria mental Tem que vigiar O que? O pensamento Vigiar Vigiar muito E orar Para nos manter Vigilantes E de sempre Tá Então a mente É órgão criador Pensamento Vontade E sentimento E o pensamento É criador Pensou Criou Aliás Quando a gente Pensa Já criou Porque a ideia É a criação O som Tá bom É aqui Pelo quanto Não tá chovendo Muito não Quando nós Pensamos A ideia Já tá formada O pensamento Reveste A ideia É por isso Que a gente tem Que ser muito Vigilante Tem que vigiar O que lemos Vigiar O que Vigiar Principalmente O que Que nós Estamos Utilizando Como recurso De leitura De estudo De conversa Até de conversa E como é que Nós estamos Nos comportando Tudo isso Né Nossas ideias A ideia É a produção Do espírito Então vamos Continuar Tá bem Até agora Tá indo bem Até agora Vamos nós Tá Aqui Nossa mente Continua Ao bem É dessa arte Um núcleo De formas Inteligentes Gerando Plama Sutil Já lido O que você Lida Secessantemente De nós Oferecem Recursos De objetividade As futuras De nossa imaginação Sobre o comando De nossos Escofes A ideia É um ser Organizado Lembra O nosso espírito Pensamento Da forma E a qual A vontade Desse conjunto De nossas ideias Resulta Nossa própria existência É A gente A nossa existência Tá aí É o resultado Disso aí O orador Então fez um pequeno Intervalo Que ninguém Ousou interromper E prosseguiu Comensando O velho Continuou Segundo É fácil De concluir Não acho fácil Não Gente É torrencialmente É Então Segundo É fácil De concluir Todos os seres Vivos Respiram Na onda De que O dinâmico Que é peculiar Dentro das dimensões Que lhes são Características Ou na frequência Que lhes é Pronto Cada um de nós Tem uma frequência É igual rádio Já falei Isso aqui uma vez Um estudo Lembra Eu acho que foi Nesse próprio O último livro Da Terra e o Céu Bom, enfim Foi um estudo De André Luiz Que eu fiz Essa comparação Com o rádio A gente vai sintonizar Naquela frequência Então lá Frequência 92 Alguma coisa Quando é Frequência FM Então você coloca Cada um de nós Tem a nossa frequência Cada um de nós É identificado Por aquela frequência Não está aqui Respiram Na onda De psiquismo dinâmico Que lhes é peculiar Dentro das dimensões Que lhes são características Ou na frequência Que lhe é troca Eu não estou ali Pelaquela frequência Eu sou reconhecido Esse psiquismo Então independe Dos centros nervosos De vez que Fluido da mente É ele que condiciona Todos os fenômenos Da vida orgânica Então É esse psiquismo Gente Que fluida a mente Agora mente É uma coisa É uma coisa interessante Eu fui ver aqui Eu peguei A evolução em dois mundos Quando a gente fala Mente Mente A mente é do espírito Cérebro é do corpo físico O que que André Luiz Fala pra nós Aqui A definição da mente É Ser frequência Agora colocou O que que é frequência É oscilações mentais Elivações De atoridade De tempo É o intervalo Entre duas Regionalizações De vibração Vamos lá O que que é a mente Não está Claramente elucidada Se nós fala André Luiz Que a mente É uma parte Do ser espírito Do espírito Onde tem a sua sede Diz que a mente É envolvida Por um corpo especial A parte do ser espírito Que denomina o corpo mental Então a mente Na verdade A gente não tem assim Muito claro A definição muito clara Que seria a mente Então a mente Seria como O cérebro do espírito A gente fala Até mais é o O nome cérebro Conceituou-se como O do corpo físico Eu sou o nome O cérebro E a mente É aquela parte Nossa Do espírito Onde acontecem Todos esses fenômenos Pensamento Acontece ali E temos o corpo mental Então Que é O corpo Especial A parte do Péreo-espírito Que André Luiz Chamou de corpo mental E ele fala o seguinte Para nós André Luiz Que é o péreo-espírito Serve de envolvimento Do espírito O corpo mental É o envolvimento Da mente Então O que ele fala Mais aqui Então a mente É uma usina Geradora da vontade Do espírito Através da mente O espírito Produz a força Do pensamento Através da mente É que a gente A força inteligente Seria então A ideia Que ganha a forma De direção Pelo pensamento E pela vontade Então isso é a mente A usina Geradora Da vontade Do espírito Coisa interessante Não é? Acho que Tão bonito Se eu gostei E na verdade Nós Nós Tem algumas Questões Que para nós Encarnavamos A gente não tem Termo Para descrever Como a gente Não sabe o que é Então a gente Fica buscando Comparação É como se fosse Isso Como se fosse Aquilo Mas algumas Questões A gente ainda Não tem Conhecimento Suficiente Para descrever Nem para entender Mas a gente Por comparação A gente já consegue Pequeno entendimento Do que seria A gente já entende A gente já entende Nós não Porque o discurso É que falam A mente é Do espírito E o cérebro É do corpo Da mente Sai As ordens Para o corpo Olha o que Ele coloca Aqui para nós Voltando ao Esse psiquismo Então O psiquismo Dinâmico Onde nós Respiramos Na onda Do psiquismo Dinâmico Onde nós Estamos Onde nos Situamos Esse psiquismo Então Independe Do centro Nervoso O centro Nervoso Ele recebe Ele recebe A Ação Da mente Atua Sobre esses Centros Nervosos Então Não é ele Ele não Ele que Condiciona O vidro Orgânico O psiquismo Então Independe Vou ler de novo Para vocês Poderem entender É o estímulo Vera Obrigada O psiquismo Independe Dos centros Nervosos Em vez que Fluindo Da mente Então O psiquismo É que condiciona Todos os Quebrados Da vida Orgânica Em si Mesmo Tá Então O estímulo Sai da mente E vai Então Para os Centros Nervosos Primeiro A gente tem Vamos lembrar Centros de força No corpo espiritual E centros nervosos No corpo físico Mas tudo sai Da onde? Da mente Deu para O mais clara Agora? O mais clara Agora? Clara toda não Mas o mais clara Agora Tem hora que a gente Tem assim A gente entende Mas para colocar Desenvolver Fica mais difícil Vou dar uma lidinha Mais aqui Que de repente No próprio texto Dá para entender melhor Aqui Examinando Pois Continua o Albert Os valores Anímicos Como faculdade De comunicação Entre os espíritos Qualquer que seja O pólio Que se encontre Não podemos Ter de vista O mundo mental Do agente Do recipiente Portanto Qualquer posição Mediúnica A inteligência O receptivo Está sujeita A espiritualidade E a coloração Dos pensamentos E a inteligência Emissora Já é submetida Aos limites De interpretação Dos pensamentos Que é capaz De poder Ou seja É o nosso potencial Anímico A gente Quando fala Porque Intercâmbio Mediúnico São dois indivíduos Potencial anímico É aquilo que está Em nós Então Quando ele fala Que os valores Anímicos Como faculdade De comunicação Entre os espíritos Qualquer que seja O pólio Que seja Seja encarnado Ou seja Desencarnado Os valores Anímicos Da individualidade É que Nos faz Como coloca aqui Ou seja Em que plano estamos Esses valores É que nos dão A facilidade De comunicação É através Dos nossos valores Anímicos A Vera colocou Aqui em cima Essa frase Que a Vera colocou Aqui Vamos ler agora De novo Que a gente vai entender Melhor Os espíritos Disseram Aqui Nos encontros De mediunidade No Céus Os espíritos Nos disseram Que mediunidade É processo seletivo Entre aqueles Capazes de perceber O plano espiritual Ou seja É processo seletivo Por que? Depende de que? Desse potencial Anímico O potencial Anímico É que nos coloca Nos Processo seletivo Para esse intercâmbio Do plano espiritual Fica mais clara Agora essa frase? Fica mais clara Por isso que a Albeiro Colocou aqui para nós Valor anímico A faculdade De comunicação Entre os espíritos Qualquer que seja O plano em que se encontre Encarnado Ou desencarnado É por isso Que os espíritos Colocam para nós A necessidade espírita A mais Instruirmos Que os espíritos De verdade Colocam para nós A mais Ou seja Trabalhar o sentimento Desenvolver o sentimento Instruir Com estudo Com as boas leituras As boas pensamentos As boas informações Vamos melhorando o que? Vamos melhorando Os valores anímicos Que são inerentes Ao espírito imortal É isso aí Daí a questão Da afinidade E sintonia Nós Nós vamos Melhorando Os nossos valores anímicos Melhorando até A nossa possibilidade O tipo de alimentação Material Que nós A gente tem Para não usar Muita energia Agora entendeu Pois é Entendeu Nera Os nossos valores Anímicos É que nos Qualificam Como médicos Potencial anímicos Justamente Então vamos continuar Aqui Por quanto? Continua Albert Em qualquer posição Mediúnica A inteligência Receptiva Está sujeita Às possibilidades Ou seja O médico Quem é Sérgio Qualquer posição Mediúnica Possibilidade De coloração Dos pensamentos Em que vive Então matéria Mental Que produz E a inteligência Emissora Também está Submetida Aos limites De interpretação Dos pensamentos Que é capaz De produzir Então tem potencial Anímico Do encarnado E do existente Vamos lá Então aqui No livro O Albert Dá como Exemplo O Otentote Desencarnado Se comunicando Com o sábio Terrestre Ainda Jungido Ao envolvador O físico Então O homem lá Da oceanica Está desencarnado Aí vai se comunicar Com o sábio Terrestre Que ainda está Encarnado Não lhe poderá Oferencer notícias Outras Além dos assuntos Triviais Em que se Desdobram Dobraram No mundo As experiências Primitivistas E agora o contrário Um sábio Desencarnado Entrando em relação Com o Otentote Encarnado Ainda ali No seu habitat Africano Não conseguirá Facultar De cooperação Imediata Se não No trabalho Em bilionário Em que se Entrava Os interesses Mentais Como seja Auxílio Aumento em bovino A cura De imagem Do corpo Dentro A Vera A Vera A Vera Colocou Um negócio Assim Isso mesmo Vera Mesmo que por fora Nos apresentemos De um jeito Nossa matéria mental Atrai De outro jeito Porque a matéria mental É que diz quem somos É o nosso potencial Então é isso Então aqui Por isso mesmo O Otentote Não se sentiria feliz Na companhia Do sábio E o sábio A seu turno Não se demoraria É o Otentote Por falta Desse alimento Quase imponderável Que podemos chamar De vibrações compensadas Vibração compensada Também tem um trechinho Aqui Que eu Anotei Espera aí Vibrações compensadas São Sintonia A ressonância Psíquica Existente Entre dois seres Que mutam Pensamentos Da mesma natureza Então Alimentando A mesma qualidade Das ideias Dois ou mais Espíritos Encarnados Desencarnados Irmãos Se pelo pensamento Influando-se Magneticamente Nos autores Vibrações compensadas São uma troca De energia Da mesma natureza Alimentando Com a mente As mentes Envolvidas Por essa É isso aí Em relação Ao Otentote O sábio Não há coincidência De gosto Não há afinidade É isso aqui Não tem As vibrações compensadas São troca de energia De uma natureza As mentes Estão envolvidas Por essa sintonia Mesma qualidade De ideias Mesmos interesses Então é isso São pensamentos De mesma natureza O sábio Tem um tipo De Pensamento De uma natureza O companheiro Lá O que chamamos De Otentote Quer dizer O companheiro Conhece o vírgula Tem outro tipo De pensamento O interesse O interesse dele É outro É pastorio É caça É mais suprir As necessidades Imediatas De alimentação De moradia São pensamentos Totalmente diversos Então não existe Essa compensação Entre eles Não existe afinidade Existão As frequências Dos rádios deles Estão em canais diferentes É isso aí Nesse caso Sim Então vamos ver aqui É da lei Continua o bem Que nosso Gente O relógio Não para Que nossas Maiores alegrias Sejam recolhidas Ao contato Daqueles Em que nos Compreendendo Permutam conosco Valores mentais De qualidades Idênticas A nossos Assim como As armas Oferecem Maior coeficiente De produção Se colocadas Entre companheiros Na mesma espécie Com as caras Trocas Os princípios Gerenativos Quer ver uma coisa Que vocês vão entender Mamoeiro Se você não tiver Eu sei que lá em casa Tinha essa questão Mamoeiro não está dando Não sei o que É porque não tem outra Tinha que ter mais de um Numa determinada Terminado Raio Para poder Terminar Que tem aquela coisa De polinizar Para poder Certificar É isso aqui Que ele coloca É da lei Fala o velho Para nós Máxicos A mão máxica não quer Pois é É da lei Que nossas maiores Alegrias Sejam recolhidas Ao contato Daqueles Que nos compreendendo Perguntam Por nós Valores mentais Qualidades Dentro das nossas Afinidades Assim como As armas Aparecem o maior coeficiente De produção Se colocam dentro Do companheiro Então ele fala Então ele fala aqui E mediunidade Portanto Fala o velho É Verusca Verusca Colou uma casa Aqui bem interessante Mesmo com pequenas distâncias Aí temos que abrir mão Para vibrarmos De forma a compensar A distância de 10 E pontos de vista Com certeza Não conseguimos Durante um sistema Sustentar um relacionamento Então aqui Mediunidade Então não podemos Ouvidar Por uma da sintonia Relações sociais Com a sintonia Sintonia Mediunidade Não podemos Esquecer de sintonia Atrair uns espíritos Que se afinam Convosco Tanto quanto Somos por ele Atraídos E se é verdade Que cada um de nós Somente pode dar O que tem É indiscutível Que cada um recebe De acordo Com aquilo que dá Achando-se a mente Na base De todas as manifestações Mediúnicas Quasquer que seja Os característicos Que se expressam É imprescindível Enriquecer o pensamento Eu falei Incorporando tesouros Morais e culturais Os únicos Que nos possibilitam Fixar a luz Que joga para nós Das esferas A mais a mais Através do gênio Da sabedoria E do amor Que supervisão Nossas experiências Procederam acertadamente Aqueles que compararam Nosso mundo mental A um espírito Ele coloca aqui O que eu falei Precisamos Para poder Atrair espíritos Que se afinizam Conosco Espíritos Que estão Numa faixa mental Superior Nós temos que nos melhorar Melhorar Menos Melhorar Para poder melhorar Então O nosso potencial Anímico Né Nossa bagagem Espiritual Gente Não O meu está caindo Porque está a questão Do tempo aí Meu Estou aqui Vamos lá Proceder acertadamente Aqui Eles compararam Nosso mundo mental A um espelho Continuando Refletimos as imagens Que nos cercam Deixa eu ver Quanto falta Gente Espera aí Se for muita coisa Não vai dar para terminar Hoje não 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 Falta só O final dessa parte Mas tem que comentar Senão não vai dar para só ler Não adianta Então vamos voltar aqui Então já vimos Precisamos nos melhorar O ponto de vista O nosso potencial Anímico Para sermos melhores Médios Estava terminando Então aqui Então está na mente A base De toda a manifestação Médio única Não é na mente Que a gente Formula a ideia Cria O pensamento Então Da forma E pela vontade A gente vai Direcionando Está claro Não é? Então vamos lá Então Procederam acertadamente Aqueles que compararam O nosso movimento A um espelho Refletimos As imagens Opa 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 As imagens Aqui Eu estou lendo O livro O ritual Refletimos As imagens Que nos servem A remissão Na direção Dos outros Imagens Que criamos Tá E como não podemos Fugir do imperativo Da atração Somente Retrataremos A claridade E a beleza Se instalarmos A beleza E a claridade No espelho A nossa vida E a nossa vida Ítima Não adianta Eu só vou Refletir Claridade Se eu tiver Claridade Se meu espelho Tiver embaçado É que ele vai Falar aqui Para frente Pois Os reflexos mentais Segundo a sua natureza Favorece-nos A estagnação Ou nos impulsiona A jornada Para frente Que cada criatura Humana Vive no céu E no inferno Se dificultou Para si mesma Nas reentrâncias Do coração E da consciência Nós já vimos Os outros livros Que estudamos Independente Do corpo físico Porque observando A vida E sua existência De eternidade gloriosa A morte Vale apenas Como transição Entre dois tipos Da mesma experiência Dos interesses E aquilo A gente não vai mudar Só porque O corpo precisa morrer A gente vai continuar Sendo a mesma coisa Tá Porque o céu E o inferno Somos nós Que edificamos Temporal É Continua o velho Vemos a mediunidade Em todos os tempos Em todos os lugares Da massa humana Missões santificantes Guerras destruidoras Tarefas novas E objeções pérdidas Guardam Orismos Reflexos Da mente Individual Coletiva Combinado Com as forças Sublimadas As degradências Dos pensamentos Que se vivem Então Seja Do ponto de vista Da destruição Da guerra O elo Seja Do ponto de vista Da missão Edificante Vai ser Em que estação Nós estamos Ali situados Então Aqui Reflexo Da mente Individual Ou coletiva Não fazendo parte De uma família Eu falo Que nós estamos Aqui sintonizados Que fazemos parte Dessa família Que flou A gente se situa De que lado da família A gente está situando Com quais familiares Nós estamos Consorciados É Já foi A gravação Já Explodiu É o assunto Mesmo Né gente O temporal Então É isso Então Se a gente está Ali Combinados Com as forças Sublimadas Ou degradantes A gente está Onde Né Estamos aí Nessa Missão Santificada Santificante Que ele fala O guerra Destruidora Tarefa nova Obsessão Saibamos Assim Cultivar A educação Aprimorando Nos cada dia Médios Somos todos nós Nas linhas Da atividade Que nos situamos Tá Então Vou fazer tudo De novo Pode ser Quem sabe Né Então Aqui A força Psíquica Nesse Ou naquele Terro de expressão É peculiar A todos os seres Mas não Existe aperfeiçoamento Mediúnico Sem Acrisolamento Da individualidade Então Não existe Aperfeiçoamento Mediúnico Sem purificação Da individualidade Acrisolar É aprimorar É purificar É isso Não adianta Porque a gente Não vai Ser médio Aperfeiçoado Se a gente Quanto indivíduo Não Não Entender Realmente Realmente Não assumir Só depende De nós A gente Não vai Ser A ferramenta Que os bons Espíritos Esperam Que nós Sejamos Porque nós Já temos Até o conhecimento Só precisamos Né O que é De praticar Então vamos nós Aqui É contraproducente Olha o que o Valverio Fala pra nós Intensificar A movimentação Da energia Sem disciplinários E Se a gente Não educa Não aprende É contraproducente Não tem problema Bem-vindo de novo Meu Vou ler pra você De novo É contraproducente Intensificar A movimentação Da energia Sem disciplinários Isso é perigoso Falou o velho Possuir Sem saber usar É por isso Meus irmãos O livro que nós Estudamos Aqueles mensageiros Os tantos companheiros Que tem tarefas Maravilhosas Mas que fracazam É isso aí Tá O espelho Sepultado na lama Lembra do espelho Que ele falou lá Na lama Não reflete O esplendor do sol O lago agitado Não retrata A imagem da estrela Que já é no dia Elevemos Nosso padrão De conhecimento Pelo estudo Bem-conhecido E apuremos A qualidade De nossa emoção Pelo exercício Constante Das virtudes Superiores Se nos propomos Recolher a mensagem Das grandes almas Tá Então Pra trabalhar Gente Efetivamente Recebendo As orientações Das grandes almas A gente precisa Fazer o que? Elevar O nosso padrão De conhecimento Pelo estudo Bem conduzido E apuremos A qualidade Das emoções Tem que meditar Tem que refletir Tem que trazer Autoconhecimento Sim Todo dia Pensar Naquilo que fez Pra não fazer De novo Porque a experiência Vai voltar É oportunidade Ela vai voltar Então tem que Trabalhar Isso em nós Sim Trabalhar E trabalhar A emoção Conduzir isso melhor Nosso canal Nossas emoções Deixar de ter emoção Só básica Só básica Para com isso Tá Trabalhar Porque nós temos Todo o amparo Toda a sustentação Todo esclarecimento Tudo Os Espíritos Trazem tudo 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 A revelação Nos ama Muito Muito Vamos concluir Então gente Mediunidade Não basta por si só É imprescindível Saber que tipo De onda mental Assimilamos Para conhecer Da qualidade Do nosso trabalho E ajuizar A nossa direção Acabou gente Albério Prosseguiu ainda Em seus valiosos comentários E mais tarde Passou a responder A complicadas perguntas Que lhe eram desfechadas Por diversos aprendizes Por minha vez Recolhera largo material De meditação E em razão disso Companhia de Lário Despedindo os escritores Com algum Condocílo Do gerente Ouvindo de aulas A promessa De reencontrar o detrimento Vamos voltar rapidinho No livro dos médicos Deixa eu ver aqui Já falei do idioma Já falei Ok É interessante isso aqui Do capítulo 19 Também O capítulo 19 Fala o seguinte Para nós E tem que Que fala sobre o papel Do médio Nas comunicações Espíritas Os Espíritos Apenas possuem A linguagem Do pensamento Não dispõe De linguagem Articulada E por isso Para eles Só existe uma língua De acordo com isso O Espírito Poderia exprimir Isso por via mediúnica Numa língua Que o mundo já falou Enquanto vivo Apenas Neste caso De onde tirará As palavras Desse sentido Eu fiz o maneiro O seguinte Vós mesmos Acabaste respondendo A nossa vossa pergunta Dizendo que os Espíritos Possuem uma única língua Que é a do pensamento Essa linha é compreendida Por todos Homens Quantos Espíritos E mais uma anotação Explicante A última Observação Livro dos Médios Capítulo 19 Questão 225 O primeiro O segundo O terceiro O quarto parágrafo Não é só o que Os Espíritos Falam para nós Eu vou dizer Qual foi o Espírito Que escreveu isso Eraste Timóteo Tá Mensagem Ele fala assim Assim Quando encontramos Num médium O cérebro povoado De conhecimentos Adquiridos Na sua vida atual E seu Espírito Rico em conhecimentos Anteriores Mas Existem A proposta Para facilitar Nossas comunicações Nós nos servimos Dele Preferencialmente Por quê? Com ele O fenômeno Da comunicação Torna-se mais fácil Que com o médico Cujo influência Fosse limitada E os conhecimentos Anteriores Estivessem Eficientes Então é por isso aqui Que os Espíritos Falam que Preferencialmente Não é exclusivamente Se tiver um Que tem todo esse potencial Eles Preferem Ah, lembra que eu falei Que o Espírito Não precisa revestir O pensamento Foi o Herácio Que eu falei É o último parado Essa mesma questão Como já dissemos Os Espíritos Não necessitam Revertir seus pensamentos Eles percebem E transmitem O pensamento Unicamente pelo fato De que eles Eles existem Os seres corpóreos Nós, ao contrário Só podem perceber O pensamento Quando revestidos Enquanto que a letra Palavra Substantiva Não tiver Uma passagem Não são necessários Para perceber Até mensalmente Nenhuma forma Visível Ou tangível Não é necessidade Só pensar E a gente Também tem Essa possibilidade Mas a gente Precisa ainda Comer muito tambor Para conseguir Fazer só isso Meus irmãos Olha só Alguma dúvida Todas, né? Todas Ah, mas é muito bom Bom, essa é a primeira lição Então, vamos cultivar Vamos estudar Vamos dizer Que algo é bom Para isso Força de expressão Olha, certo? Então, gente O que a gente Pode tirar aqui Dessa lição do Albert É que a gente Se aprimora Cada dia Melhorar Nos melhorar sempre Porque isso Só vai melhorar Como Efetivamente Como aparelhos Mediúnicos E tem que fazer Autoconhecimento Tem que meditar Tem que trabalhar A transformação Moral Gente Não adianta Não adianta Tá? Porque Se a gente Não tiver Esse cuidado Essa delicadeza Nos prepararmos Melhor Para o trabalho A gente Já sabe Que os Espíritos Sempre nos falam Sobre isso A questão Eles falam Do nosso Hálito bucal Mesmo Hálito bucal Aquela coisa De ter Comida muito pesada Deixar Utilizar Nossa energia Toda Para a digestão Em vez de utilizar Essa energia Para colaborar Estudando Estudando Não tem como fazer Supletivo Isso não é Aquela coisa De chegar correndo E querer fazer Não Não adianta Não adianta A gente vai para o trabalho A gente vai para o trabalho Para quê? Para dar paz Para colaborar Naquilo que já podemos Colaborar Mais um trabalho Mais Você viu Assim Mais especializado Mais Enfoque Mais no amor Ao próximo Mesmo Intercâmbio Que os Espíritos Esperam de nós Só com muita Preparação Muita coisa Gente Tem que estudar Tem que estudar E meditar No escudo Você vê Hoje a Vera Colocou aqui A questão do pensamento Do Leão Deni Durante esse livro A gente vai ter Muita oportunidade De trabalhar Isso tudo Muitos livros Médios Muita questão Do pensamento Do Leão Deni Muita codificação Muito Tem muita coisa Na gênito Obras postas O super espírito Tem muita coisa boa Para a gente trazer Nesse Então esse livro É muito bom Muito bom Eu queria saber o seguinte Quem é que se habilita Eu estou falando Há mais de uma hora Se habilita a subir aí E pegar o microfone E fazer a nossa prece Eu gosto muito De André Luiz Agora vocês não vão acreditar Meu livro Domínios da Mediunidade Eu não encontrei Eu estudei esse livro Lá no CELD Preparação da Mesa Mediúnica Eu não sei A hora do livro Eu tenho todos os livros André Luiz Separados Esse Não achei Eu sei o livro virtual Eu estude Me preparei Peguei algumas coisas Peguei o estudo Na Mediunidade Peguei Papai André Luiz Mesmo A questão do corpo mental Peguei a codificação Enfim Mas Não sei Meu livro Está aqui dentro de casa Atos com Márcio Eu fiz com Deus No domínio da Mediunidade Vamos lá Quem é que vai levantar a mãozinha No meu livro Está todo maceteado Todo escrito Ai meu Vai lá Mocidade Espírita André Luiz Um beijo Querido Vamos elevar os nossos pensamentos Vamos agradecer a Jesus A oportunidade do estudo E do entendimento Acerca da mediunidade Acerca Da nossa mente Dos nossos Componentes espirituais Que nos cercam E pedir que Deus abençoe Proteja e ampare Este estudo Que irá se desenvolver Abençoe todos aqueles Que estarão Contribuindo Trabalhando Para que ele se faça Materializado Nos nossos meios Que as pessoas Que estão envolvidas Possam nos trazer Este estudo De forma proveitosa Nós consigamos Sempre absorver O máximo possível De todas Estas informações De todos Estes ensinamentos Que André Luiz Nos traz Na obra Nos domínios Da mediunidade Abençoe Senhor A todos nós Abençoe Nossos corações E que consigamos Encaixar bem As ideias Que nos trouxeram Que nos foram trazidas Para melhorarmos A nossa forma De caminhar Melhorarmos O nosso entendimento Das coisas Que nos cercam No dia a dia Seja em nome De Deus Seja em nome De Jesus Em nome Dos amigos Espirituais Que nos acompanham Aqui nesta tarefa Neste trabalho Possamos encerrar Considerar encerrada Nossa reunião Da noite de hoje Assim seja Graças a Deus Que nos próximos Que nos próximos